Continuando, qual a coisa mais importante na sua vida? Eu quero que nesse momento você traga na sua mente qual a coisa mais importante da sua vida. Pois é, a coisa mais importante da nossa vida é a fonte de nosso amor, ou seja, o que nos provoca o amor interior, o amor externo. Nós nos iludimos com muitas coisas em nosso meio social, nos objetos materiais, na estrutura da sociedade, mas a coisa mais importante da nossa vida é tudo aquilo que nos desperta o processo de amor interior. Ou seja, aonde nosso amor se desperta e direciona é, para nós, a coisa mais importante e mais cara, da qual merece um processo de dedicação interna. É claro que somente dedicando ao objeto amado, nós vamos expandindo nosso amor até o processo ágape, que é este amor universal, este amor que se desperta para todos. De certa maneira, mesmo aqui no canal, é dimensionado de maneira equilibrada para todos, e que, de certa forma, só é treinado materialmente na fonte prática, naquilo que vejo, naquilo que tenho como manipular e olhar diante dos meus olhos. Ou seja, se é a sua família, este objeto do amor que desperta dentro de você a energia para o trabalho, a energia para a vida, a energia para esse caminhar dia a dia, que faz você acordar cedo para ir trabalhar, se esta é a fonte do amor, mais do que nunca, tente, de certa maneira, direcionar mais o amor interior para essas pessoas e menos amor material. Ou seja, hoje há uma confusão muito grande nesta ilusão. Muita gente à sua volta está iludida no sentido de que deva dar ao invés de ser amor para outra pessoa. E o ser amor está na forma de olhar, está na forma de tocar, está na forma de ir aprendendo a respeitar as diferenças uns dos outros. Amar os defeitos dos outros, que é uma coisa muito complexa, que é um processo dos níveis de amor. Um dia a gente tem que fazer um vídeo só sobre isso, mas neste momento eu estou trazendo o processo Mahatma para você, que é, sem dúvida nenhuma, de todas as qualidades que a gente trabalhou até agora, quando se fala Jesus, o mestre do amor, aquele que veio em agape, em pessoa, materialização, o amor, Deus é amor e Ele se materializou de forma arquetípica, de uma maneira muito poderosa no nosso planeta. Sempre pregou o amor, mas o amor não é o amor de tigela, de mingau, que se dá, mas sim uma comida robusta para homens fortes e mulheres fortes. O amor não é brincadeira, o amor é uma coisa extremamente poderosa, só que é apresentado de uma maneira, de forma que nós o subestimamos, colocamos ele como uma conversinha mole de pessoas sentimentais, quando na verdade não. Ser Mahatma está se tornando uma grande alma, é saber começar a trabalhar com todo esse processo que eu estou passando para vocês, com toda essa interiorização, com todo esse fortalecimento, nessa virada de ano agora, esse vídeo está sendo gravado na virada de ano agora, virada de ano que eu digo assim, esse trabalho está sendo gravado agora, no mês de dezembro de 2018. E sinceramente, eu não quero que você entre em 2019, com a mesma ladainha de todos os anos que você já viveu. Você tem que agora acordar para a vida e pegar esse conhecimento e falar, pô, essa é a pegada, eu estou entendendo. E é para gente forte, eu estou nessa, eu estou dentro porque eu não sou um comédia, um qualquer um não, que é padronizado, que é arquétipo de manada, que está no meio de um bando de gente tudo igual. Não, eu realmente quero sim ser este Mahatma, eu quero me tornar este Mahatma. Eu, com amor no coração, de coração, eu quero me transformar, porque sei que só me transformando, eu transformo a realidade à minha volta. E é muito sutil essa transformação, porque ela é de dentro para fora. Eu preciso trazer a coragem comigo, eu preciso adquirir o conhecimento, eu preciso vencer meu ego, eu preciso cuidar sempre da minha ira, sempre perdê-la, soltá-la. Eu preciso sempre ser equânime para poder, com essas qualidades, trabalhar o meu amor de maneira correta, tornar o meu amor, essa essência, um objetivo de vida. Esse amor poderoso, esse amor que realmente é capaz de fazer transformações. Digo não a esse amorzinho sentimental, emocional, que todo mundo prega, que todo mundo fala. Eu quero algo mais substancial. Eu não aceito menos do que isso em minha vida. Diga para si mesmo agora, comigo. Vamos, não tem ninguém olhando não, pode falar para si mesmo. Eu não aceito menos do que isso na minha vida, daqui para frente. Pois só assim vou trazer realizações grandes e significativas, que terão a ver comigo, que serão poderosas, que vão me tornar uma pessoa melhor. Vamos, diga comigo, eu não aceito menos do que isso. Você tem que entender que os testes existem. Mas os testes não é como você imagina, no sentido de que você é provado por algo ou por alguém. Por incrível que pareça, os testes são dados pelo universo justamente por amor a você e para que você mesmo possa fazer a avaliação de como você está. Nós falamos esse ano também sobre sincronicidade. Tem um vídeo aqui sobre sincronicidade. Que justamente tudo que lhe chega lhe é caro, lhe é importante. Mas à medida que tudo chega e essas coisas vão voltar a aparecer na sua vida, e você tem a possibilidade de fazer a autoavaliação. Nós falamos também sobre autoconhecimento, sobre autoavaliação, sobre essa autoobservação interior. Eu tenho batido nessa tecla com vocês, falado muito sobre isso. E isso, inevitavelmente, é um processo importante, no sentido de que esse círculo gira. E novamente, tudo que lhe veio no passado, voltará a aparecer para você novamente. Mas como um processo de avaliação, você começa a entender qual é o processo justo, qual é o processo correto, qual é o verdadeiro processo que é capaz de trazer essa manifestação do amor interno que você tem de você para fora. Primeiro você nutre isso dentro de você, e depois você externa isso para fora. Como eu falei da caridade, às vezes você está no dia cheio, e de tantas caridades falsas que existem por aí, de tantos falsos pedintes, malandros, aproveitadores, quando lhe aparece sempre esse processo, o que acontece dentro de você? O que é despertado? A raiva, a revolta, a ignorância, ou o amor pelo ser? Ou o amor de você ver a ignorância da pessoa enganando as outras? Você percebe que é um falso pedinte, que é alguém que está sendo malandro, que não quer buscar um crescimento, um fortalecimento, mas você fica o quê? Qual é a sua reação naquele momento? Toda reação que lhe aparece na sincronicidade da vida, na verdade lhe traz a proposta de mudança interior, de auto-observação. Como eu sempre falo dos arquétipos, os arquétipos sociais também têm essa competência, às vezes você está ali, tranquilo, e aí chega um pedinte, um menino, uma velha com uma criança no colo, e você, o que você tem para dar naquele momento? Será que a vida da gente é só dar dinheiro? Só se revoltar por dar dinheiro naquele momento? Será que nós não estamos então manifestando o que o ser humano é hoje, quando se manifesta amor nas famílias, que é só dar objetos materiais? E o ser? E o dar algo de si? Que tal naquele momento começar a utilizar uma palavra de crescimento? Eu vou te dar uma palavra de conhecimento. Pode ser esses itens que eu passei para você. Pode ser uma pergunta com uma resposta. Você pode fazer a pergunta para a pessoa, qual é o verdadeiro parceiro de sua vida? Qual é o verdadeiro companheiro de sua vida, que nunca você deve caminhar sem ele? E essa pessoa vai ficar assim, seja qual for a idade, a alma dela vai escutar o que você vai falar. E aquilo vai ressoar de uma maneira tão poderosa dentro dela, que passará a talvez ser aquilo que chamamos de ressonância harmônica. Você pergunta para a pessoa e a pessoa, pum, sente um negócio dentro dela diferente. A sua potência, o seu poder interior vai passar para dentro daquela pessoa. Você vai doar algo naquele momento. E é muito bonito, porque isso é ser equânimo. Porque ser equânimo é ver todos de maneira igual. Assim como Deus vê todos de maneira igual, Deus não faz diferença. E Ele sabe que todos têm os direitos iguais. E este é um ponto muito interessante. Não se desfaça de si, porque todos têm direitos iguais. Até mesmo o mendigo, como a gente sabe, tem a mesma quantidade de neurônios que você, a mesma capacidade de aprender. Todos têm os mesmos potenciais biológicos, genéticos ali presentes dentro de cada um. Portanto, cada um carrega em si esse dom realmente de ser capaz, de ser feliz, como diria a música. Portanto, quando você ver alguém, trate-o de forma equânime, treinando sua equanimidade. Porque só assim você vai entender o Criador. Porque se Ele faz todos os equânimes, não nos torna especiais. Trata o nosso ego. Isso nos ajuda a entender que não somos melhores do que ninguém. E que somos iguais a todos. Nós somos a humanidade. A humanidade sou eu. A humanidade é você que está me ouvindo nesse momento. Que está caminhando agora aí. Que está ouvindo num fone de ouvido. Mas que está compreendendo esse poder que eu estou passando para você. Essa coisa real e não ilusória. Que você quer prática. Que no dia a dia, caminhando, você vai ver. Quando parar teu carro, às vezes num semáforo, e alguém vem pedir. Doe uma pergunta para ele. Dê um pingo de conhecimento que chegou até você. Principalmente se isso lhe é de graça. Doe para outra pessoa. Mas não se foque na materialidade. Até mesmo o dinheiro é uma matéria. É termos materiais. Mas a sua voz que ressoa dentro do outro. Que provoca o outro. Que olha às vezes um segundo quando faz a pergunta no olho do outro. Passa essa vibração. Nos termos antigos. E todo esse conhecimento que eu estou passando para vocês. Não é nada novo. Isso tem mais de seis mil anos. Já está no planeta Terra há mais de seis mil anos. E é... Só que antes que acontece. Isso só chega para quem busca. Para você que está chegando até agora. Aqui no final. Consegue compreender e captar muita coisa. Isso tem seis mil anos. E está aqui agora. Está sendo passado para você. Porque você buscou a vida toda por isso. Porque um dia eu busquei isso. E isso me chegou. E agora está chegando para você. Que está aberto a essa mudança. A essa possibilidade. Que está entendendo essa forma mística de viver. Essa forma mais aberta. Mais prática. E que é extremamente funcional. E que no dia a dia vocês vão testar. E vocês vão se lembrar do Carlos. E eu me lembro de vocês. De passar algo para vocês. Porque é assim que funciona. Esse é o caminho do Mahatma. O caminho para se tornar uma grande alma. Passa por esse processo. E... Só falando um ponto. Que é muito antigo. Onde você... Tudo o que você faz. Toda matéria que você manipula à sua volta. Com amor. E isso tem um benefício. E se você ainda assim. Quando entender. Que todo o processo de benefício pode ser doado para uma outra entidade viva. Você vai compreender o que eu estou falando. E aí você vai passar a doar os benefícios de uma oração. Para a direção de alguém. Para alguém que você ama. Comece treinando o seu amor ágape assim. Vá fazendo suas preces. Suas meditações. Todo o ato de caridade. Ao invés de guardar para si aquele benefício. Como diria Jesus. Que a mão direita não saiba o que a esquerda faz. Mas nós vamos além disso agora. Que é um conhecimento tão antigo quanto. Que é de doar esse benefício para alguma entidade. Que você julga ser importante para que seja a sua família. Seja a fonte do despertamento de amor interior que você tem no momento. Desperte. Doe aquilo. Doe para o seu cônjuge. Doe para o seu filho. Doe para os seus pais. Doe para as pessoas importantes à sua volta. Que esta luz traga sustentação a todos nós. Porque só assim doando um dia você será meritório de receber também essa doação dos outros. Essa luz que vai brilhar e emanar em você vai passar a fazer a felicidade de outros. Construímos primeiro a felicidade dos outros. Antes de que seja permitido construir a nossa. Basicamente a regra do universo é essa. Ajude e ajude e ajude. Mas no momento certo você sabe que você vai ser ajudado. É uma regra. É matemático isso. A física hoje explica isso. Portanto, mesmo que seja interesseiro. Você tenha interesses egoístas ou não. O processo equivale aos dois. Até mesmo os maus sabem desse processo. Ajudam aqueles que interessam a ele. A diferença é que eles não doam os méritos a outros. Para que outros evoluam e outros cresçam. Mas você está um passo à frente disso. Você pode pegar todo o mérito e doar para outras entidades vivas. O seu processo interno, o que acontece com você, isso é um assunto para um outro vídeo. Então acorda, alma ratma. Acorda, alma adormecida. Desperta para a vida. Acorda. Veja a realidade à sua volta. Nesse final de ano de 2018. Realmente eu quero que vocês façam essa reflexão final. Assistam, ouçam esse áudio mais de uma vez se for necessário. Mas carregue consigo as quatro grandes perguntas que eu fiz para vocês aqui. Repitam elas dentro de vocês e doe essas quatro questões para outras pessoas. E doe os méritos a outra pessoa também. Assim você fica livre de karma. Você fica a karma. Ou seja, não pegue nem o karma bom das suas atividades. Apenas exista e se manifeste. Evolua, aprenda, cresça. Se transforme. Não se preocupe. Não precisamos carregar tanto nem karma negativo e nem karmas positivos. Não precisamos dos resultados. Doe os resultados. Dos seus bons, das suas boas atitudes, dos seus bons pensamentos, das suas orações, dos seus atos de caridade. Doe. Peça a Deus que vá na direção de alguém em todo esse benefício. Para que essa pessoa também cresça e evolua. E chegue aonde você está agora no nível de compreensão que você está. Desde já eu te parabenizo por ter chegado até aqui. Porque sei que se você chegou até aqui, você é um buscador. Você tem essa potencialidade dentro de você. De transformação. E você já está um passo à frente de muita gente. Muita gente mesmo. E eu estou falando de milhões. Você que ouviu aqui. Seja 100 pessoas, 200 pessoas. Às vezes vocês estão à frente de milhares e milhões que estão aí nos arquétipos coletivos. Nos arquétipos de manada. Que estão sendo dominados pelo inconsciente coletivo. Namastê. Eu saúdo. Deus que há dentro de você. Muita paz e alegria. E até o próximo podcast. Que nós vamos estar sempre aprofundando muito agora. Através desses podcasts. Para que você entenda e vá a fundo em si mesmo. Paz.